Nós, nós, que nem eu brinco, às vezes eu falo, olha, algumas gotas de suor meu tem aqui neste parque. Como tem de vocês também. Cada um dentro daquilo que faz. Certo? Se você não fizer os merchandising, as coisas eu não ando. Se o senhor pudesse hoje encontrar o Beto e falar algo pra ele, o que o senhor falaria? Por que você me abandonou? Abandonou a gente. Mas ele abandonou, mas deixou tudo pronto. Não largou no meio do caminho. Ele realizou aquilo que ele queria. Verdade. Se nem põe, você sente saudade? Pô, gente, eu fui amigo mais que metade da minha vida dele, gente. Em vida há 50 anos. Nenhum de vocês aqui tem essa idade. 50 anos é tempo. Muita gente não vive 50 anos. E só deixamos de ser amigo porque ele não quis mais, ele foi embora. Não quis mais ser amigo. Se não, com certeza nós seríamos amigo até hoje. Amigos. Antes de mais nada. Antes de ser funcionário, antes de ser... Nós éramos amigos. Ele não tinha funcionário. Obrigado.